Música Pega a tua moto Uuuuh Uuuuh Eita aí, mano Não, não é boa Aquela ali é Eita aí, o que é bom Peraí que vai demorar, só quando eu falar grava Mas já tá gravando Tira, apaga, pode apagar assim Não É lá na manobrar, lá no helicóptero Não Tu caiu de lado e subiu Esse eu vou mandar Olha se eu não tivesse filmado Faz isso Lucas Faz isso Lucas que eu tô fazendo Do vídeo É isso que tem que se fazer quando eu fiz uma manobra boa Eu vou mandar É isso que tem que se fazer quando tu quer fazer uma manobra perfeita É isso que tem que se fazer